E por conta disso que você fala que... Por que você disse que ele é a máquina de Deus? Que eu já vi um... Não, ele é a máquina de verdade e Deus é a verdade, né? Hoje em dia, como é que você diz a hora pra alguém? Você vai falar de hora estelar? Se você falar do bloco de Bitcoin, meu irmão, fica muito claro, né? Isso pra qualquer pessoa no mundo. Hein? Mas então... O que tá registrado lá, tá registrado em centenas de milhares de computadores e custa bilhões de dólares por minuto, velho, pra você escrever uma mentira ali. É, eu tive uma conversa ontem com aquele magnata lá, o Faca, né? O Otávio. E o Otávio falou assim, o que é que me garante que os governos não vão proibir o Bitcoin? E os governos proibiram a cocaína? No mesmo ano que o Nixon acabou com o Gold Window, ele declarou guerra às drogas. Quem ganhou a cocaína aos Estados Unidos? Coína. É mais fácil proibir a cocaína ao Bitcoin. É isso. Pros políticos, os políticos amam o Bitcoin ou não amam? Eles amam as armas ou não? Levan Dobbs, que é um armamentista, com quase 80 anos pegou a porte pessoal, né? Eles amam as armas e vão amar o Bitcoin. Rosemary Noronha vai amar o Bitcoin, quando entender? Gedel vai amar o Bitcoin, quando entender? Claro, não precisa carregar aquela quantidade de dinheiro lá e ocupando um espaço. Como alugando o apartamento. Como alugando o senador, que foi pego dentro com o dinheiro no ânus, com o negócio de férias. Como alugando o senador lá, que fechou o dinheiro no ânus. O que parece, sei lá. A galera do dólar na cueca vai gostar do Bitcoin. Xi Jinping, esses caras querem que não exista Bitcoin ou que os escravos dele não tenham acesso ao Bitcoin? Os escravos não tenham acesso, é óbvio. Biden, Hunter Biden vai amar o Bitcoin? Lógico, com certeza. Pode comprar os brinquedos dele ali, tranquilamente. Receber as doações. É isso, ele vai querer que exista o Bitcoin, mas não para o escravo dele, para o outro. É isso que eu estou dizendo. Para existir um cartel, é necessário que todas as partes possam retalhar todas as partes. E nenhuma das cabeças dos países vai querer acabar com o Bitcoin. Vou dar um outro exemplo que prova o que eu estou dizendo. A Alemanha nazista invadiu inclusive aliados como a Hungria. A Alemanha nazista poderia não invadir a Suíça. A Suíça tinha um monte de ouro lá, não tinha? A União Soviética invadiu inclusive aliados e poderia ter invadido a Suíça e não invadiu. Por quê? Porque os políticos da União Soviética e os políticos da Alemanha nazista tinham interesse na Suíça, não é isso? O Bitcoin é a nova Suíça, né? Já que a Suíça deixou de ser a Suíça, que não tem mais privacidade bancária nenhuma lá, não é isso? Ou não? A Alemanha nazista não podia ter invadido a Suíça? A União Soviética não podia ter invadido a Suíça? Tinha ouro lá ou não? É que eles falam que a Suíça tem algumas dificuldades para invadir a Suíça. Teria, mas você cercou e acabou, não é isso? É, mas é por conta da entrada e da saída da Suíça, né? Então, tipo, eles conseguiram proteger muito bem a entrada. Não tem mais. Quem é que ia resgatar eles? Tem cerco na Europa de 80 anos, 60 anos. Se eles cercassem, uma hora ia entrar. É o país desenvolvido do mundo que não tem saída para o mar. Pois é. O ouro não ia deixar de existir. Ele dizia, eu vou cercar vocês e a gente vai esperar. O tempo que você esperar vai ser proporcionalmente menos o número de vocês que vai sair vivo, não é isso? Isso é um cerco, não é? Quando a bandeira é de Portugal, os castelos são cercos, não é isso? De cidades que a gente tomou dos muçulmanos e dos escudos. Cada rei muçulmano que a gente matou em combate, não é? Ô, 381, mas assim, é um cara que está lá do outro lado ali. O cara é o cidadão comum. Aí ele vê você com esse discurso que ele concordou com o seu discurso. Ele olhou assim e falou, caraca. Minha honra.net. Se não entrar lá, arroba R381, tem um livro de graça no YouTube. Tem um livro de graça no PDF. Tem um livro de graça editado. Aí se você quiser comprar o livro, tem lá vários lugares. Se você quiser, tem lá. Encontre 381 em Fortaleza, em BH, em Espírito Santo. Tem lá, inclusive, os grupos de Telegram que a galera fica organizando. Porque uma coisa é você ler e a outra é sentar com o cara, fazer um meetup e dizer, olha, instale o wallet, instale não sei o que lá. Lá tem, abra a conta na Bybit, ganha 40 dólares agora. Abra a conta na Bipa, ganha 100 dólares, 100 reais agora de cashback. Tem lá um monte de promoção. Se você clicar no Linktree lá, meu irmão, tem oportunidade pra caralho. E tem o curso também do Renato. Acho que a produção deixou aqui embaixo. Tem tutoriais infinitos de graça na internet. No Bitcoineiros tem tutorial melhor do que esse curso. Esse curso que ele tá falando aí. É esse curso que ele tá falando aí. A única diferença é ter 11 pessoas, 24 horas por dia, à sua disposição pra lhe orientar. Na hora que o cara... Você já gerou uma chave offline, professor? Já. Na primeira vez, dá um friozinho na barriga quando você vai mandar a porra. Ah, dá pra caralho. Se você digitar a porra, você se fode, né? Porra. É isso. Tem uma pessoa orientada, dá um apoio moral, não é isso? Porra, porra de Deus, cara. Dá pra dar do caralho. Depois, quando você vai guardar a tua chave e você não sabe... Você já gerou uma chave offline? Não, não cheguei, não. Bote aqui na mesa, instale a Blue Wallet aqui, desliga a internet que eu lhe mostro como faz. Como que é? O quê? Blue Wallet? Como que é? É, Blue Wallet. Instale Blue Wallet aí que eu lhe mostro. Você tem a Blue Wallet aí, professor? Não, eu instalei o último que a gente fez, quando a gente fez a live junto lá, aquele... O Wallet of Satoshi? O Wallet of Satoshi. O Wallet of Satoshi eu tenho. É porque o Wallet of Satoshi é hot, ele precisa da internet pra funcionar. A Blue Wallet é um código aberto, inclusive ele gera interesse offline. Você quando a telefone desligado, o telefone que você nunca mais vai usar a internet, você fica gerando as chaves e assinando eternamente dentro da sua casa. É isso que a gente ensina no curso. É como a polícia vai brocar a sua casa, nem sua mulher, nem seus filhos, nem os caras de interditão, não tomam um centavo. Essa daqui, essa daqui de baixo, aqui, ó. E isso é isso aí. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Não, tá saindo. Ah, tá sem esse. Então, mas vamos trazer um pouco... Trazer pro mundo real, vai. Vamos trazer pro mundo real o que a gente tá falando aqui. Em março de 1990, o Collor foi lá e confiscou a poupança. Exatamente. Isso daí que a gente queria... Quando ele confiscou a poupança, ele pegou a poupança de todo mundo, e claro que ele falou que era pra controle de inflação. E por que tinha uma inflação? Porque o governo sempre gasta mais do que a recada, isso destrói o valor da moeda, é o que ele tava falando. Aí você precisa aumentar a base monetária, imprimir moeda pra financiar a dívida pública, que eles continuam crescendo, continuam gastando muito mais, e vai aumentando a base monetária, porque não tinha demanda interna nem externa pra dívida brasileira. Não adiantava o Brasil emitir dívida, porque ninguém compraria, como a Argentina tava até pouco tempo atrás. Exatamente, ninguém ia tomar. E aí o que aconteceu? O governo foi lá e fala numa mensagem bonita que é pra controlar preços. Óbvio que não. E ele confiscou a porra da poupança de todo mundo, e falou que era por tempo específico, temporário. E foi. Agora, em 2024, os caras estão chamando de dinheiro esquecido, 8 bilhões de reais. E pra sempre, não é por tempo determinado. Esse é o ponto. E mais 12 bilhões de reais que tá depositado em juízo, pra falar, eu vou me apropriar. Foi a palavra que tá escrito, se não me engano é um projeto de lei, né? É um pele. Apropriar é a porra da palavra que o governo tá usando. Esquecido, por exemplo, de um espólio litigioso que não tem inventariante. Exato, cara. O quê? Exato. Morre seu pai, seu pai com um milhão de reais na conta, os irmãos tão brigando, não tem inventariante nenhum, é dinheiro esquecido. O quê? É, é presencial. Eu tô brigando. Olha, você tem 30 dias pra requisitar. E o processo demora, senhor. Se você questionar isso depois dos 30 dias, entre na justiça. Quem é a justiça? E eles podem negar. Tá falando. A justiça que eles determinam. Então, olha o nível de escárnio que a gente viveu. E normalmente o dinheiro tá bloqueado por causa da justiça sendo eficiente, né? Claro, é óbvio. Que quem é a justiça? Mais uma vez, o burocrata de turno. Então repare como você está sendo abraçado de todos os lados E por isso que eu falo que filosoficamente eu concordo com tudo que ele fala Nesse ponto Nós estamos em 2024 o governo se apropriando de novo E há outras formas de apropriação Inflação é uma forma de se apropriar O governo inflaciona a tua moeda Imprime, aumenta a base monetária como ele fala Tua moeda perde valor O real já perdeu 90% do valor de compra desde 1º de julho de 1994 até hoje Que foi o primeiro dia de circulação da moeda Ele inflaciona a tua moeda O governo arrecada mais dinheiro, cobra mais imposto em cima disso Você está perdendo o poder de compra Ou seja, ele está confiscando parte da tua poupança A previdência é uma porra de um esquema Ponzi É uma pirâmide em que ele vai ter que Ou não entregar aquilo que ele te prometeu fazendo reformas, obviamente Ou inflacionando tua moeda Ou você não vai se aposentar Ou seja, o confisco acontece diariamente Através do status quo e do establishment Está claro, está claro Essa é a grande mensagem que eu acho que Todo mundo confunde com o lado Ah, ele só fala de compra bitcoin Por quê? Tem um lado muito mais profundo do que a própria valor do bitcoin E se você não quisesse expor financeiramente ao bitcoin Esse é o ponto Se você entender como funciona o bitcoin Você consegue fazer rendimentos acima de 15% a 1º em dólar Sem financiar o governo americano Cash and carry Você vende o bitcoin em futuro E o fund do bitcoin tem de ser eternamente maior do que os outros Porque o bitcoin varia mais Porque ele é negociado 24 horas por dia De domingo a domingo Você também está vendendo renda turbinada com o Alan? Porra Puta merda Para quem é viciado em ficar comprando e vendendo Opções variam dezenas de vezes mais do que ativos, não é isso? Sim E o cash and carry O cara faz renda em dólar Sem financiar o governo americano Porque não entra e sai dólar da plataforma Mas o bitcoin está vendendo direito, não é isso? Não, sim Mas é que isso é o que eu falo Isso é muito mais específico ainda Não, mas é isso que você fala Você fala para 1% da população Vamos dizer que o cara compreenda bitcoin E tem uma doença terminal Eu vou morrer daqui a 6 meses, 9 meses Eu não preciso mais de riqueza Eu sou um bilionário Compreendo bitcoin Eu não preciso de riqueza Eu não quero aumentar minha riqueza Eu também compreendo que o bitcoin cai pra caralho Eu não quero volatilidade O que eu faço? Compro bitcoin Vendo a futuro Que pode ser em uma plataforma centralizada Ou em uma DeFi E eu consolido renda em dólar Eu consolido renda em dólar Na blockchain De uma maneira que Eu não estou financiando o governo E não estou me expondo Uma variação absurda do bitcoin Total nem parcialmente Não é isso? É isso É isso